Pouco antes das 8 horas da manhã desta quinta-feira, uma equipe do SAMU, pode ver aqui, está se deslocando, inclusive está saindo agora nesse momento, levando uma jovem, uma mulher de 34 anos, dona Rita de Cássia do Carmo, ao hospital Nossa Senhora Aparecida, aparentemente ferimentos considerados leves. Ela está sendo encaminhada ao hospital nesta manhã, ela conduzia este Jeep Renegade, você pode ver que ele está tombado aqui. A informação que nós recebemos é de que esse carro chegou a voar. Aqui na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, em frente à feira da quarta-feira, atrás do Sesc. O carro, danos de grande monta, a gente pode notar aqui, o Alain Gabriel, nosso cinegrafista, está mostrando. Alain, vou entrar na cena, chega aqui, traz para cá. Este veículo aqui, colidio, não sei se você consegue focar lá naquele veículo polo de cor escura, que está embaixo do todo ali. Além de bater naquele veículo, inclusive o pessoal da equipe do SAMU pediu para retirá-lo do meio da pista, porque estava atrapalhando todo o tráfico, aqui na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca. Os dois veículos estavam estacionados ao lado de onde acontece a feira de quarta-feira, aqui nessa cobertura. Estavam estacionados aqui e os proprietários desses veículos estavam treinando. A Polícia Militar, a equipe de trânsito, chegou agora aqui. Alain, mostra aqui, por favor. Chega para cá, traz para cá. A equipe do Departamento de Trânsito, da Polícia Militar, chegou neste momento aqui. Agora são oito horas em ponto. E a Polícia Militar chegou aqui para fazer os levantamentos desse caso. Mas você olha também aquele veículo gol ali, aquele branco. Você pode ver que o veículo ali está... Olha, desculpa, o veículo é o Fox, né? O veículo Fox está muito danificado, a parte traseira dele aqui, do lado esquerdo, devido à pancada. A informação que nós tivemos é de que a condutora do veículo Renegade, ela teria perdido o controle por causa do sol. Fala, aponta para lá, para mim, por favor. Dá uma olhada para quem está dirigindo nesse sentido, como é que fica a visão. Quase impossível de enxergar. Esperar o pessoal trafegar aqui, chegar para cá. Segura um pouquinho, irmão. Falar com a proprietária do veículo Fox aqui. Kelly, você assistiu o acidente, você estava treinando. Como é que foi? Não, nós estávamos treinando e de repente ela capotou. Acredito que tenha sido o sol, alguma coisa assim. Ela capotou, bateu nos dois carros da frente, empurrou aqui para dentro da feira o nosso carro. E aí buscamos o socorro dela, que era o que a gente tinha a fazer. Bom, agora acabou ficando prejuízo aí. É, mas paciência, né? Vamos cuidar da vida, o material a gente corre atrás. Obrigado, Kelly. É importante isso que a Kelly disse aqui agora para a gente, ela que é a proprietária do Fox, ressaltando que a condutora do veículo Renegade tinha acabado de deixar os filhos na escola, estava sozinha no veículo. Imagina se estivesse com as crianças aí, né? Felizmente agora ficou também no prejuízo, o carro tombado aqui, a polícia militar fazendo os levantamentos. Este acidente, pouco antes das oito horas da manhã, na avenida Ângelo Moreira da Fonseca, você viu aí a moça foi levada, então, a mulher de 34 anos, levada ao hospital Nossa Senhora Aparecida, com ferimentos aparentemente leves. Imagem Gela Gabriel, Alex Miranda, para o programa do Tatu.